Eu não sabia que você fazia tanta falta Quando você não está aqui, pra mim nada importa Te amo, te quero, sem você não sei viver Seus olhos, mistério, impossível esquecer Não esqueço do seu beijo e do seu calor Não esqueço do seu jeito de fazer amor Não esqueço, não esqueço de você Não esqueço do seu beijo e do seu calor Não esqueço do seu jeito de fazer amor Não esqueço, não esqueço de você Eu não sabia que você fazia tanta falta Quando você não está aqui, pra mim nada importa Te amo, te quero, sem você não sei viver Seus olhos, mistério, impossível esquecer Não esqueço do seu beijo e do seu calor Não esqueço do seu jeito de fazer amor Não esqueço, não esqueço de você Não esqueço do seu beijo e do seu calor Não esqueço do seu jeito de fazer amor Não esqueço, não esqueço, não esqueço de você Não esqueço, não esqueço de você Não sai da minha mente, nem do coração Não esqueço, não esqueço, não esqueço, não esqueço do seu beijo e do seu calor Não esqueço, não esqueço do seu jeito de fazer amor Não esqueço, não esqueço de você Não esqueço, não esqueço, não esqueço, não esqueço de você Não esqueço, não esqueço, não esqueço de você Não esqueço, 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 não esqueço très futuramente Venho tanto amor dentro de mim Pra te dar, pra te dar Já me faz tão bem, eu só quero te amar e te amar Veio tanto amor dentro de mim pra te dar, pra te dar Já me faz tão bem, eu só quero te amar